Música Vai para ti donzela, que és bem portuguesa E por ser tão bela, gostas com certeza Seja como for, e a minha canção Vai levar amor no teu coração Música O ramo das flores, para ti meu bem Vou dar-te outras cores, para o verão que vem Ao teu coração, ela dá o calor Nasceu uma canção, para ti meu amor Música O ramo das flores, para ti meu bem Vou dar-te outras cores, para o verão que vem Ao teu coração, ela dá o calor Nasceu uma canção, para ti meu amor Depois vais nadar, com tantas amoras Vês a ver a mar, o ramo de flores Ficas tão contente, mais feliz ainda Vais dizer à gente, que canção tão linda Música Um ramo das flores, para ti meu bem Vou dar-te outras cores, para o verão que vem Ao teu coração, ela dá o calor Nasceu uma canção, para ti meu amor Música Um ramo das flores, para ti meu bem Vou dar-te outras cores, para o verão que vem Ao teu coração, ela dá o calor Nasceu uma canção, para ti meu amor Música Vai para ti donzela, que és bem portuguesa E por ser tão bela, gostas com certeza Seja como for, a minha canção Vai levar amor, vai levar amor Vai levar amor, no teu coração Música Um ramo das flores, para ti meu bem Vou dar-te outras cores, para o verão que vem Ao teu coração, ela dá o calor Nasceu uma canção, para ti meu amor Música Um ramo das flores, para ti meu bem Vou dar-te outras cores, para o verão que vem Ao teu coração, ela dá o calor Nasceu uma canção, para ti meu amor Música Um ramo das flores, para ti meu bem Vou dar-te outras cores, para o verão que vem Ao teu coração, ela dá o calor Nasceu uma canção, para ti meu amor Música Música Música